E agora nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas com ela, a Tati Simon, que tem mais informações pra gente. Ó, agora é sobre agenda cultural. Cada inauguração de praça, eu estive presente, estive na chegada do Papai Noel. Eu gosto muito desta programação. E hoje, Tati Simon, nós teremos mais uma programação, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Eu sigo aqui na Praça Hamstebet porque aqui mais tarde vai ser local de encontro de muitos artistas de Três Lagoas. O palco daqui a pouco começa a ser montado porque hoje vai ser realizada a cantata de Natal. As igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Primeira Igreja Batista de Três Lagoas e as igrejas católicas vão realizar essa cantata de Natal. É tão gostoso, né? Eu adoro acompanhar. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Elisângela Machado, coordenadora do Núcleo de Música aqui de Três Lagoas. Boa tarde, Elisângela. Obrigada por topar falar conosco. Como é que vai ser o evento? Primeiramente, boa tarde a todos. O evento será realizado com atrações de músicas natalinas. A primeira atração começará às 18h30 com o regente Jean da Primeira Igreja Batista de Três Lagoas. E o coral dele é composto na faixa de 20 pessoas. Na sequência, nós teremos o coral da regente Ellen Cristina Nogueira. Inclusive, ela é minha amicíssima. Nós formamos na mesma faculdade de música. Eu gosto de falar isso porque é um privilégio para nós estarmos em Três Lagoas realizando o trabalho musical. E na sequência, o coral da Ellen é composto na faixa de 30 pessoas. E também na sequência teremos o coral infantil composto na faixa de 40 pessoas também, aproximadamente. E teremos a orquestra, que é regida pelo maestro França. E dentro dessa orquestra, nós teremos os músicos da Diretoria de Cultura, que estarão fazendo participação especial. Que é o Francis, o John Denner, o Luiz Henrique. Então, assim, será uma noite de encontros. Eu sempre costumo dizer que a música, ela une pessoas. Além de unir famílias, amigos, unem desconhecidos que se conhecem no momento do evento. Quantas pessoas que eu conheço nas noites de atrações, assim, culturais. Então, venham prestigiar nossos músicos. Vocês serão muito bem-vindos. E toda essa atração é para vocês. E só para lembrar, amanhã será com a Igreja Católica, com o Padre Rogério. Estará com o seu coral aqui também, fazendo apresentações natalinas para vocês. Eu sou fã do Francis, adorei a programação. Vou vir com certeza, Vila Isangela. Mas outra coisa, é só chegar, porque é na praça. É um evento aberto para a comunidade. É aberto para toda a comunidade. Vocês terão até o local para sentar. Tudo feito com muito carinho para vocês. Serão todos muito bem-vindos. A gente está falando dessa cantata, mas nesse ritmo natalino, não é o único e nem o primeiro evento que o Núcleo de Música vem realizando aqui em Três Lagoas. Sim, sim. Nesse mês de dezembro, nós tivemos várias atrações musicais. Nós tivemos o recital dos alunos. Ali no Afro-Teatro da UFMS, nós praticamente lotamos o Afro-Teatro com a população. Tivemos também o recital de dança. O Núcleo de Teatro fez várias atrações nas escolas. Então, todos nós, unidos ali na Diretoria de Cultura, de alguma forma, fizemos atrações culturais para toda a população três-lagoense. Maravilha. Muitíssimo obrigada pelas informações, Lisângela. Ó, deixa eu só reforçar aqui para a comunidade. A partir das seis e meia da tarde, aqui na Praça Ramstebet, é só chegar. Tem cadeira, quem chegar primeiro consegue sentar. Quem também não fizer a questão de sentar, é só chegar também. É importante acompanhar, viu? Outro ponto muito interessante, viu, Israel, antes de eu encerrar minha participação, é que eventos como esse acabam fomentando o nosso comércio local, né? Que, aliás, fica aberto até mais tarde, nessa semana aí, reta final de 2021, às vésperas de Natal. O comércio agradece, o empresário local agradece, né? Eu quero saber de você, Israel. Você vem? Opa! Inclusive, Tati, você pode aí falar para a Lisângela que eu conheci vários amigos durante aí essa programação de Natal aí, aqui em Três Lagoas. E olha só, Tati, antes de me despedir de você, a Cris Laine, aparecida, mandou aqui um bom dia especial para você na nossa live no facebook.com.br.jpnews.ms. Tati, daqui a pouco você volta com mais informações aí, direto do centro de Três Lagoas. Tati, daqui a pouco você volta com mais informações aí, direto do centro de Três Lagoas.